Ricardo, mais uma pergunta. Conservação e cuidado com os móveis. Nós já sabemos que tem durabilidade, mas acho que um grande desafio para nós que temos a nossa casa, temos as nossas ajudantes, como fazer com que os móveis durem mais? Uma boa pergunta, super pertinente. E quando a gente faz a entrega do mobiliário, nós deixamos junto também um manualzinho de conservação. E quando a gente tem a oportunidade de conhecer a funcionária da casa, a gente aproveita para dar uma aulinha. Então, por exemplo, se a gente for lembrar antigamente de uma mesa de madeira bruta mesmo, madeira maciça, ou um móvel de madeira maciça, aquelas coisas mais antigas que hoje a gente não tem mais, Você passava aqueles produtos, não vou nem falar por causa de marca, mas que ficava cheiroso, engordurava. Brilhava. Brilhava, você já sabe do que eu estou falando. Mas hoje a conservação dos produtos, de modo geral, independente se é da Florencia ou não, é apenas assim, um pano úmido, um pouco de detergente neutro, você passa no mobiliário e você passa um outro pano seco. Você não precisa fazer nada além disso. Nada de buchinha, né? Não, nada abrasivo, não precisa, né? Na parte dos laminados melamínicos que a gente tem, que é essa parte que você está vendo aqui em cima, é um paninho úmido e um pano seco. Na parte de pintura, né, que também é, acho que 80% do que a gente vende hoje está nessa linha de pintura. Que é maravilhosa. A conservação é essa e você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, na cozinha, normalmente, tanto em apartamento como em casas, nós fazemos uma base de alvenaria, de uns 15 centímetros, 20 centímetros mais ou menos, recuada, para você poder jogar uma água no piso e também quando você for passar um rodo, você toma cuidado para não bater nas portas, na pintura, porque ela pode trincar e aí você vai ter uma manutenção para acontecer. Mas, de modo geral, com esse cuidado do pano úmido, do pano seco, você vai ter seu produto, assim, por vários anos, sem nenhum tipo de manutenção. Sim, que legal. Simples, né? Para cuidar, não tem nada de segredos absurdos aí. É bem tranquilo, né? É, é bem tranquilo. Então, são dicas valiosas, eu acho que para quem está nos assistindo, até para orientar a funcionária, para quem ainda tem essa dúvida. É, é bem tranquilo. É, é bem tranquilo.